Eu sempre vou confiar em pessoas que estão empenhadas a mudar vidas todos os dias. No GRAM Cursos Online, a minha preparação para a OAB é super completa. Eu estudo 100% online, onde e quando eu quiser, e tenho conteúdos atualizados para a primeira e segunda fase do exame. Conto também com correção individualizada de peças e questões para treinar até o último momento. Ah, e eu não posso deixar de falar do GRAM Seguro OAB. Caso você não passe na prova da primeira fase, poderá resgatar o valor pago em crédito no período de um ano. É mais um incentivo do GRAM Cursos Online, para você não deixar de estudar e seguir motivado até a sua aprovação. E também de valorizar o seu dinheiro. Se prepare para a OAB do jeito certo. Vem para o GRAM Cursos Online.